O que Magione fez? Magione criou o programa Farmácia da Gente, onde quem tem remédio sobrando doa, quem não tem recebe. O que Magione vai fazer? Magione vai ampliar o programa, transformando o Farmácia da Gente numa rede de farmácias espalhadas pelos bairros mais pobres da cidade. Esse é Magione, o prefeito da parceria. Magione, o prefeito da gente.